A dica de hoje é como eliminar o cheiro forte da madeira. Venha comigo! Bem pessoal, aqui temos uma parede revestida com a madeira de cedrinho e acima temos o teto que é o assoalho do mezanino feito com um ipen roxinho. Ambas são madeiras nobres e muito lindas. Mas possui um cheiro forte característico da madeira que muitas vezes pode ser confundido até com o cheiro de urina. Em um balde coloquei 2 litros de água morna. E acrescentei 400 ml de vinagre de álcool branco com uma colher de sopa de bicarbonato. Iniciei passando o pano na parede de modo a deixar a madeira bem úmida. O pano deve ficar bem encharcado. E toda a madeira deve ficar bem úmida. Além de você eliminar o cheiro característico da madeira, você também estará eliminando fundos. Por isso é importante deixar a madeira bem úmida e o ambiente bem arejado. Como eu disse, essa madeira do mezanino chama-se ipen roxinho. É uma madeira muito linda, porém ela tem um cheiro característico muito forte. Esse processo pode ser repetido ao menos uma vez por mês até que elimine o cheiro. Aqui, em apenas 3 vezes que eu fiz esse processo, o cheiro forte já saiu. Depois de tempos em tempos, podemos repetir esse processo para limpar e eliminar os fungos. Foi muito bom ter você por aqui. Obrigada por assistir o vídeo. Se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Deus te abençoe grandemente.